Suzane Richthofen, nossa senhora, imagina ter esses animais todos na... Bom, cada um com seus prazeres, né? Mas o que é crime, é crime e a polícia está atrás disso. Suzane Richthofen presta concurso para trabalhar no Tribunal de Justiça. É isso mesmo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ela foi condenada a 39 anos de prisão pela história que você conhece, a morte dos pais. E ela tenta o cargo de escrevente técnico-judiciário. Bom, na inscrição, ela usa o nome de Suzane Louise Magnani Muniz, sem o von Richthofen. A prova foi em um colégio de Campinas. O salário inicial é de pouco mais de 6 mil reais. Atualmente, Suzane cursa direito em Bragança Paulista, onde ela mora. Bragança, que é do ladinho de Atibaia, tem uma... a gente pode dizer que é pertinho aqui de São Paulo. Depois de ficar presa há mais de 20 anos, ela deixou a cadeia no ano passado. Ainda cumpre pena, mas essa pena é cumprida em liberdade. Por isso que é muito habitual haver o relato, porque a Suzane ficou presa há bastante tempo em Tremembé, que fica perto de Taubaté. Tremembé, que é uma cidade, e você tem o complexo penitenciário de Tremembé. Era muito comum as pessoas irem almoçar em Taubaté e Tremembé e verem a Suzane. Então, eram sempre aqueles sustos, porque acabou se tornando um personagem. Tamanho um horror, toda essa história. Quando ela estava cumprindo pena no semiaberto, agora ela cumpre de uma maneira diferente. 6 mil e 40... está aqui o salário do concurso. 6 mil e 43 reais. Ela se inscreveu para prestar esse concurso. Claro que quando for à prova, alguma dúvida que vai chamar uma atenção enorme? São oferecidas 572 vagas em todas as regiões do Estado, sendo 300 vagas para a capital. E ela que atualmente já falei, né? Cursa em Bragança Paulista, o curso superior de Direito.